Vamos escolher um lugar para ficar caindo para sempre, não matter what. É, também acho. Atenção, o gás está se aproximando. Por que não tentar aqui? Não matter what. Quantos metros você acha que é a bode pular? 800, 700 já está bom. Nesse vermelho aí ou na frente? Vermelhinho. Deliadinho. Ah, susto da porra. Ei, rapaz, calma. Pai, eu te amo. Tem só um tempinho, só, ladrão. Só rapidinho. Tem o segundo shift também, já viu Pava? Qual o segundo shift? Você usa o shift e depois você apaga o shift. Ele levanta... Ele levanta a arma e corre mais rápido. Tá, eu estou de drone. Estou tomando, estou tomando. Estou indo. Estou na minha frente. Calma a boca. Aqui. Onde? Dentro? Dentro, dali? Ali. Matei, matei, matei. Ah, como que não caiu? Como? First kill. Vou jogar uma flechinha de drone. Não tem ninguém? Ó, eu sou... Ele está morto, porra. Eu sou objetivo de caçada, tá? 4 mil contra achei. Isso é sem... Ih, o grão. Vamos me trocar, o grão. Tem colete, tem colete. Algo da caçada identificado. Tomou uma! Caiu igual a bosta. Tem que finalizar. Ah não, já contou aqui. Aqui, aqui. Do meu lado aqui. Até aqui, ó. Terminou. Beleza. Tem mais? Não sei, eu quero bala. Eu tomei sniper do outro lado, velho. O que é isso aqui? Presta acercado. Onde eu marquei, tem gente, velho. É, a galera tá mirando. Tem sniper de todas as direções ali. No... No teto. Mas precisa aí chamar o drop, porra. Tu tá andando, Ogro. Oi? Tu tá andando... Tá aqui em cima! Veio por cima, filha da puta! Caçada é nossa. Tem outro, no mesmo lugar! Peguei também. Aí o que? Vamos lá! Revive nós! Cadê? Não sei se contou kill não, calma aí. Nossa, susto do caralho! Não tem friendly fire não. Eu não falo! Eu preciso de caixa agora, preciso de... Vamos lá. Ali atrás aí, ali no... Colete, 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 colete. Eu tô com um colete aqui. Eu também tô sem. Pega aqui, pega aqui. A gente tá com muito dinheiro. A gente pode comprar colete infinito. Vamos no Walmart. Até você! Tem um... Uma coquinha também? Drop a coquinha? Pode comprar colete ali. Aí, loadout, drop ali, ó. Ali atrás ali, ó. Olha aqui. É isso aqui que você comprou? Cuidado com o lado do carro, 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 carro. Ah, focado. Deu bem um, deu bem um. Deu bem um também. Caiu, contou, contou, contou. Contou? Me levante. Contou, contou. Estou acostumando aí com essas gírias. Boa. Contou a kill, entendeu? Sim, contou a kill. Caiu os coletes desses caras que tem. Aqui, ó. Tem colete. Dropei dois aqui. Aqui, boa. Opa, estão atirando a gente. Não sei de onde. Quer ir no loadout ali? Podemos. Estou escutando o passo, velho. Estou escutando o passo, velho. Estou escutando o passo. Se não é legal. Derrubei um e cai pro outro. Estou descendo. Estou justo com o Favre. Com o Favre. Está atrás desse negócio aqui, ó. Ok. Levanta. Luta contra isso, se levanta. Estou escutando. Ele tomou muito. De boa. Na cobertura. Vou abrir. Derrubei um. Caiu. Caiu igual bosta. Contou. Caiu geral, caiu geral. Esse contou. Contou. Boa, boa. O grão contou. Uia! Vai entrar no cargo truck? Olha o tamanho do caminhão, porra! Vai entrar? Entra aí. Larga isso. Olha os caras lá virando a gente. Lá onde para mim marcou. Sai, sai, sai. Que eu tomei tiro. Tomei tiro. Tem uma. Espera. Estou me curando aqui atrás. Tem um cara aqui atrás, mano. Isso! Caiu fedendo? Contou? Tem uma na esquerda. Tem uma na esquerda. Já apareceu. Tem uma na esquerda aqui. Chamei... Chamei o atacareiro para lá. Chamei o atacareiro para lá. Tá ali, ó. Tá marcado. Dá para ver a scope do Snapchat. Morreram, porra! Morreram! O atacareiro! Porra! Entra lá! Porra, porra lá! Unti, ó! Porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, porra! Porra, porra! Porra, porra, porra! Porra! Caralho! Os caras... Vai, 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 vai! Porra! É reto! Na esquerda onde tá marcado, po! Na esquerda, na esquerda! O cara aí. Bularanjinha. Avião, helicóptero! Avião, helicóptero! É o super... Aê, aê! Aqui, 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 aqui. aqui, parou, 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 eu tô todo monto. Ó, meteu bala no helicóptero, viu? Você derruba o helicóptero. É igual o... o aviãozinho do PUBG. Meteu bala, o helicóptero cai. Barro, barro! Ah, eu não tenho mais colete não, velho. Quantos coletes vocês tem? Dois. Cinco. E dá pra gente comprar infinito. Peraí, eu tô com 17 mil reais, pô. Não, eu não sei nem como é que compra. Porra, a gente foi no Walmart. É no corpo. Aqui, ó. Pega, 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 pega. Você vai no mercado e compra colete, entendeu? Marquei o próximo mercado. Tá ali pertinho, ó. 100 metros. Pega a primeira opção aqui que é full colete. É 1500. Tá. Beleza, beleza. Cadê? Primeira opção. Armor Plate. Yes. Beleza, show. O que mais que eu compro? Ó, eu comprei aqui, ó. Foi um ataque aéreo, foi um ataque aéreo que garantiu, tá ligado? Pode comprar. Precision Strike? Vant também é bom. Vant é aéreo de precisão. Vant é radar que recebe os inimigos. Sim. Que mais? We gotta go, gotta go, friends. Munition box, sim. Got a go. Got a go, my friend. UAV, sim. Comprei tudo. Eu comprei UAV também. Vant. Vamo lá, clã. Vant? Vant. Vant. Vant é em português a detecção de UAV. Vou usar o UAV. É, UAV. Usei. Aí, ó. Detecção de um outro squad ali, ó. Bem próximo, bem próximo. Fiquei nessa casa também no telhado. Marquei, caiu. Uh, mas tomou. Tomou um xablau. Tomou a minha. Ele tá no gás? Tá correndo do gás. Tomou também. Velho, não tem drop as balas aqui. Corre do gás. Corre do gás, você chega no gás. Cuidado. Paba. Tão bem presos ali. Posso mandar um... Posso mandar um airstrike neles. Você que sabe. Manda. O que vocês acham? Vai, manda. É pra gastar, velho. Dinheiro é pra gastar, Anarquia. Você não vai levar dinheiro pro caixão. É. É. Opa, 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 opa. Meta em bala. Tô dentro da casinha. Usei a casinha ali. Toma, toma esse airstrike aí. Toma esse airstrike, filha da puta. Fica na casa aí. É um bato. Saiu. Tem um saindo. Tem um ali, ó. Pegou um chavão. Um chavãozinho. Tem na casa ainda? Não, saiu. Até embaixo tem gente. Tá correndo. Nossa, quebrei outro colete. Ah, só quebra o colete. Shooting... Shooting vests, man. All day. Hehehe. Good doctor. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Não contou. Assim, assim. Contou não, apareceu. Vamos girar pra esquerda? Vamos, vamos, vamos. Fui esquerda, bora, bora, bora. Eu só tô quebrando colete, velho. Tá ótimo. Que life regenera colete não. Tá show. Essa casa aqui, essa casa aqui, essa casa aqui. Pega essa casa aqui, pega essa casa aqui. Aqui, marquei. Chega pra cá, pronto. Domina essa casa, é nossa. Aqui, aqui, comigo, comigo, comigo. Pode pular esse muro aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Caiu, caiu, caiu. Caiu também, caiu também. Tem ataques precisando. Nossa, eu fiquei agarrado na porta, velho. Fiquei agarrado na porta. Ah, caiu, porra. Vocês estão os dois mortos? Não, eu tô vivo, tô vivo. Eu tô no Gulag. Não tem Gulag. Final do jogo, não tem Gulag. Ai, merda. Mas aí é bad, né, velho. Só tem três pessoas. Boa. Caralho. Correndo ali. Ó. Tô na frente. 20 metros de avenida. Eu posso voltar, hein. Tá indo muito a strike, velho. Espero a strike. Essa é a última safe, velho. Acho que não vale a pena. Só segura vocês dois aí. Quê? Boa. Boa, garoto! Opa aí, meu. Sete pessoas só. Segura aí. Segura firme. Não tem o coleto, não tem o coleto, não tem o coleto. Tem o coleto, pava. Dá para o coleto. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Caiu, caiu para a queda. Ó, tô vendo aqui, ó. Tem um time inteiro aqui, velho. Paraquedas. Tem você e dois squad. Tá vendi ali seis metros. Os três estão na minha frente, velho. Os três estão na minha frente, velho. Dentro da casa? Dentro da casa. Sim. Vendi aí, ó. Vendi aí. Dá para me ressar. Dá. Caralho. Ah, tomei do gás. Tô vivo. Tô tranquilão. Peguei dois. Peguei dois. Caralho. Tá aqui dentro deles, mano. Só pode ser. Ele não, né? Mas não tem nada. Uhu! 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 Caralho, time. Oh, caralho. Ah, que isso. Tem que respeitar, porra. Em memória. Olha os squad aí que morreram. 10 kills. Fode mandar na galinha tangaceira aí, porra. Valeu, demitido. Valeu, greira. Valeu, Ludo Barba. Os efeitos sonoros agora estão fantásticos. Igual da entrada, né? Não tinha, agora tem. Anarquia. Ogro. Ogro. We are alive, boys! Cadê? Emocionante. Não mostra quantas kills eu fiz? Acho que no final do jogo. Eu finalizei com 5.